E agora, esse ano, eu participei do TUMUCA e pude conhecer a Ariane, que atualmente é a minha professora de flauta, que é minha primeira professora oficial. E é um prazer muito grande ser a sua aluna. E agora, esse ano, eu participei do TUMUCA. E agora, esse ano, eu participei do TUMUCA.